Presidente, senhores deputados, deputadas, hoje nós gostaríamos de tratar aqui de um assunto importantíssimo. O governo anunciou que vai começar a pagar o tal do Auxílio Brasil, que substitui um programa de muito sucesso, de 18 anos, que foi encerrado de forma abrupta pelo governo Bolsonaro, que é o Bolsa Família. E agora o governo vem substituir o Bolsa Família por esse Auxílio Brasil, um programa bastante complexo, de difícil entendimento e que ninguém sabe exatamente como vai funcionar. Mas um fato, aliás, dois fatos têm que ser bem lembrados. Primeiro lugar, até o mês passado, nós tínhamos 38 milhões de pessoas recebendo o Auxílio Emergencial. E esse Auxílio Emergencial subitamente foi retirado, porque o novo Auxílio Brasil somente vai ser pago a 17 milhões de pessoas. Portanto, 21 milhões de brasileiros e brasileiras não vão ter recurso algum do governo. Segunda questão, o governo não faz absolutamente nada, nenhuma medida econômica, para reduzir a inflação. E a inflação, segundo o IBGE, está em 10%. Mas a Fundação Getúlio Vargas examinou o preço dos alimentos principais da cesta básica. E o aumento é de 30%. Deputada Rosa Neide, a senhora do Mato Grosso, a senhora sabe como está o povo sofrendo naquela região, porque enfrenta 30% de aumento na comida que todo dia põe na mesa, ou que punha. Porque hoje, nem sequer o gás as pessoas conseguem comprar. Então, nós queremos dizer claramente, nós vamos lutar na medida provisória que institui o Auxílio Brasil, para aumentar e abranger todos os 38 milhões de pessoas que estão recebendo. E mais do que isso, nós queremos um auxílio de R$ 600,00. Porque essa, sim, é uma medida de auxílio necessária para que as pessoas consigam sobreviver. E mais, nesta Casa foi aprovado por unanimidade e no Senado também por unanimidade o Auxílio Gás, que foi um projeto de autoria do Partido dos Trabalhadores. E agora, daqui a dois dias, se encerra o prazo para que o Presidente da República sancione o VET. Nós esperamos que ele sancione. Para concluir, deputado. Nós esperamos que o Presidente da República sancione o Auxílio Gás e garanta 50% de subsídio no botijão de gás para as famílias mais pobres desse país. Só dessa forma é que nós vamos garantir comida na pesa de todo o povo brasileiro. Muito obrigado.